Lê, 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 lê Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição Minha cama dobrou de tamanho sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro de cigarro e desse algo puro Rita, eu desculpo tudo, vai, oh Rita Volta Rita que eu perdoa a facada, oh Rita não me deixa Volta Rita que eu perdoa a queixa, oh Rita Volta desgramada, volta Rita que eu perdoa a facada, oh Rita não me deixa Volta Rita que eu perdoa a queixa, oh Lê, 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 lê Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição Lê, 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 lê Minha cama dobrou de tamanho sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro de cigarro e desse algo puro Rita, eu desculpo tudo, oh Rita Volta desgramada, volta Rita que eu perdoa a facada, oh Rita não me deixa Volta Rita que eu perdoa a facada, oh Rita não me deixa Oh, 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 oh